Salve pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês a como criar um calendário dinâmico com uma lista de tarefas aqui dentro do Google Sheets. E olha só que interessante, aqui no canto esquerdo eu vou marcar aqui o dia 19 e eu vou colocar aqui na tarefa qualquer, dou um Enter e ele já joga ali dentro do nosso calendário, no dia que a gente especificou. E repara que se eu altero essa data por aqui e coloco um valor qualquer, ele muda também nos dias da semana e a nossa lista de tarefas também segue se mexendo de acordo com os dias. Então a gente tem aqui um mês completo, a gente tem bastante informação pra aprender, pra criar e pra estilizar também. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e se em algum momento você entender que esse vídeo te ajudou de alguma forma, também deixa o seu comentário aqui pra agradecer que isso vai ajudar bastante a gente também em relação ao engajamento, tá? Então já vamos começar aqui a criar o nosso calendário, tá? Eu vou disponibilizar aqui pra vocês este modelo, ok? Porém, o modelo não vai ter essas funções que a gente vai aprender pra colocar aqui justamente porque vocês já vão ter o modelo pronto, mas pelo menos as formas vocês vão precisar acompanhar aqui nesse vídeo, ok? Mas é super tranquilo e vocês vão perceber. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer essa partezinha aqui do meio que é o nosso calendário de fato, tá? É importante que vocês acompanhem passo a passo e selecionando pelo menos as mesmas células que a gente vai selecionar aqui pra evitar dar algum erro e vocês acabarem tendo muito mais dúvidas e dificuldades durante a criação do seu calendário, ok? Então pra começar a criar aqui o nosso calendário dinâmico a gente vai selecionar a célula F4, tá? Especificamente aqui a F4 E a gente vai criar aqui uma validação de dados pra colocar um mini calendário como eu já ensinei em outras aulas aqui pra vocês Pra isso você vai vir aqui na guia dados e depois você vai selecionar validação de dados Aqui no canto direito ele vai abrir regras de validação de dados e é só você vir aqui em adicionar regra Quando você vir em adicionar regra você vai trocar aqui de menu suspenso para é uma data válida, ok? Você não vai marcar a opção a data é e sim é uma data válida Depois disso é só você marcar em rejeitar entrada e todas as vezes em que a gente for criar ali uma célula que tiver mini calendário a gente precisa sempre marcar o rejeitar entrada porque a gente quer somente as datas válidas de fato Vou apertar aqui em window e já tá ótimo fechei aqui do lado direito esse menuzinho Agora, toda vez que eu der os dois cliques nessa célula ele já vai dar aqui pra gente um mini calendário Vou deixar uma data marcada aqui e a gente precisa fazer a mesma coisa para os próximos sete dias mas aí é só eu arrastar só que eu terei que marcar esses dias na mão então eu vou dar uma dica aqui pra vocês Basta vocês clicarem na célula do lado colocar o sinal de igual e vamos selecionar a F4 colocar mais um então vai ser o dia da esquerda que no caso a nossa é F4 mais um, no caso mais um dia quando eu dou enter ele me retorna aqui dia 12 então ele vai sempre acrescentar um dia dentro daquela referência da célula Agora que nós já temos duas datas é só a gente arrastar para as próximas cinco para fazer a semana completa então eu vou até a minha L4 e eu tenho aqui do dia 11 até o dia 17 e só para vocês entenderem a dinâmica da coisa aqui é só dar os dois cliques tudo aqui, por exemplo, no dia 17 e automaticamente ele já joga para todas as outras células também e agora a gente precisa criar então mais uma semana e aí para isso é super simples eu vou deixar aqui mais ou menos um espaço de mais seis linhas que é espaço suficiente para a gente conseguir colocar as tarefas só que antes de a gente colocar mais sete dias eu quero que vocês prestem atenção no seguinte repara que aqui onde eu já tenho o calendário pronto a minha data está somente o dia e uma abreviação do mês eu não quero que ele fique dessa forma que está aqui e sim da forma que está no exemplo para isso vocês vão ver aqui na guia formatar já com a sua linha selecionada você vai selecionar aqui em número e vai ver em data e hora personalizados aqui você consegue personalizar você pode escolher os modelos prontos só que esse meu modelo aqui ele não tem pronto o que eu fiz aqui basicamente foi pegar essas datas normais que tem aqui eu retirei aqui a opção ano e tirei também essas barras essa barra que divide o dia do mês eu tirei e aí aqui em mês você vai clicar em cima dele e vai escolher mês em formato abreviado da mesma forma que eu fiz daí é só você clicar aqui aperta em aplicar e ele já está mostrado somente o dia e é o ex da linha de referência aparecendo somente abreviado e por extenso agora a gente vai dar estes seis espacinhos e aqui na nossa F11 eu vou colocar igual vou selecionar a minha F4 e como eu estou avançando um total de sete dias e eu vou colocar aqui mais sete então eu acrescentei sete dias e aí com isso é só eu arrastar e jogar até o final e aí pronto nós já temos aqui então duas semanas e toda vez que eu altero esse valor aqui na minha F4 todo meu calendário muda também vou fazer mais uma alteração aqui e repara que ele vai mudando também aqui nessas duas primeiras semanas que a gente criou beleza? outro ponto muito importante que a gente tem aqui são os dias da semana que também alteram de uma forma dinâmica e aí vai ser muito legal a gente criar isso porque eu vou mostrar para vocês como é sempre a gente vai seguir esse mesmo passo que a gente seguiu então eu vou selecionar aqui a minha F1 vou apertar o sinal de igual e vou escolher a minha F4 quando eu dou um Enter eu tenho aqui a mesma correspondência porque eu estou somente referenciando e aí eu vou arrastar até o final o que a gente vai mudar aqui é a formatação então o que eu vou querer aqui é somente o dia da semana então eu volto aqui em formatar vamos vir em número e a gente vai escolher data e hora personalizado eu vou atlagar aqui com o teclado mesmo ali o mês e aqui em dia você pode colocar dia em formato completo dou um aplicar e pronto nós já temos aqui então os dias da semana eu vou também excluir uma linha para deixar somente um espaço ali marcado essa aqui era uma linha de diferença entre a data e o dia da semana agora a gente vai fazer só um leve ajuste aqui na estilização então a gente vai colocar aqui bordas eu vou colocar essas externas aqui eu vou só alterar a cor aqui das bordas para preto essa estilização aqui tem um truquezinho que você consegue aplicar usando somente a formatação que você usou para as células sem necessariamente colar aqueles valores e eu vou mostrar isso aqui para vocês então eu vou selecionar todo esse espaço aqui e eu vou colocar novamente essas bordas externas coloquei aqui e eu quero aplicar isso aqui também para o de baixo então eu vou selecionar aqui o mesmo espaço e aí vai ter essa opção de pintar formatação e aí eu clico na minha célula logo abaixo da outra data e ele já cola automaticamente essa formatação também e aqui eu vou selecionar e colocar as bordas externas então a gente já tem aqui mais ou menos um desenho de como que vai ficar o nosso calendário dinâmico do Google Sheets agora a gente vai criar o nosso lado esquerdo então repara aqui que a gente tem então aqui uma tabela que tem algumas informações sendo o número isso vai ser para exemplificar o número de tarefas temos também data e qual que é a tarefa ok então vamos atentar aqui alguns pontos primeiro que eu comecei aqui na minha coluna B porque eu gosto de diminuir para melhorar a visualização dando um espaço entre a minha tabela da esquerda e meu calendário que fica ali no centro então eu vou selecionar a minha coluna A e com o CTRL eu seleciono também a coluna E eu vou fazer uma redução nele aqui já que na nossa B1 a gente vai colocar o número tá esse número aí basicamente é o número da tarefa então eu vou colocar aqui número na minha C eu vou colocar aqui então a data então a data em que eu quero registrar aquela tarefa e por fim a tarefa eu vou selecionar aqui toda a nossa tabela e eu gosto de deixar tudo centralizado lembrando que a maioria das questões aqui na estilização fica a seu critério então tem um número data e tarefa e agora a gente vai começar a mexer um pouco mais em funções tá eu ajustei aqui o tamanho para número e a gente vai criar uma sequência de pelo menos 50 tarefas e você pode criar a sequência que você quiser por aí eu vou criar com 50 mas eu não vou numerar 1, 2, 3, 4, 5 depois arrastar ali todas as informações da cela para puxar até 50 porque se de repente eu quiser fazer um calendário vir aqui no botão direito e colocar mais uma linha nele eu quero que o número aqui não perca a formatação e ele continue sempre inserindo então aqui eu vou colocar igual sequência ok que é de sequência até então ainda está em inglês mas se você estiver vendo um pouco mais para frente e o Google já estiver atualizado aí dentro do Google Planilhas para sequência então ele vai estar em português mesmo o número de linhas que eu quero são 50 então eu quero 50 linhas ponto e vírgula coluna somente 1 porque ele vai fazer somente aqui na minha coluna B e o início então ponto e vírgula 1 vai ser 1 então ele vai do 1 até ali a 50 ou seja do 1 até 50 dou aqui o Enter e ele já colocou do 1 até 50 para a gente se eu inserir aqui uma nova linha aqui e inserir para cima repara que ele colocou ali uma linha e ele mantém a sequência de 50 números ok e agora a gente precisa cuidar também da formatação da data lembrando que aqui em data precisa ser um valor pelo menos o mais parecido possível com isso aqui porque é o que vai concatenar lá com a nossa função tá então selecionei aqui toda a minha coluna então selecionei aqui e eu vou vir aqui na opção dados validação de dados e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para esses dias depois da semana então eu venho adicionar regra e vou trocar de menos suspenso para é uma data válida rejeito a entrada e dou um concluído quando eu seleciono uma data aqui a gente tem no formato ainda um pouco diferente do que é o outro a gente vai fazer a mesma coisa tá eu vou selecionar aqui todos os valores que eu quero fazer essa validação venho em formatação número data e hora personalizados e aí eu vou apagar aqui ano eu posso usar assim o que está pronto mas eu quero mostrar para vocês como que eu criei apago aqui a barrinha aqui apago aqui também e em mês eu coloco em formato abreviado e dou uma aplicar pronto conforme eu for colocando os dados aqui ele vai inserindo essas datas para a gente fechou eu só vou corrigir porque eu quero deixar uma linha a mais aqui então eu vou pegar todos esses dados no meu teclado eu vou dar um ctrl x e depois de dar o ctrl x eu vou colocar aqui na linha de baixo assim ele não perde nenhuma formatação e eu só pulei uma linha aqui agora eu quero que toda vez que eu colocar as tarefas aqui ele apareça para a gente lá dentro do nosso calendário então eu tenho que colocar aqui a data vou colocar aqui os valores e ele tem que ir aparecendo então a função que a gente vai usar aqui ela é bem extensa porque é uma função dentro da outra são basicamente aí umas três funções que a gente vai usar para conseguir pegar esses valores então a gente vai fazer aqui dividido e vou mostrando para vocês uma por uma a primeira função que a gente vai fazer para jogar esses valores daqui para cá da forma correta é a função filter porque ela vai criar um filtro pode ser que o Google já tenha atualizado no futuro essa função então é importante que se não aparecer o filtro é só você jogar filtro aí então coloquei aqui filter e o que a filter vai fazer basicamente é o seguinte ela vai pegar esses dados que estão aqui e fazendo o filtro de acordo a data então basicamente ele vai ver se essa data que está aqui é correspondente a data que a gente vai selecionar que é essa 11 de setembro da mesma coisa que vai ter aqui então a função sempre vai fazendo essa verificação se ele ver que realmente está o dia 11 aqui dentro desse range que a gente vai selecionar ele vai pegar os dados correspondentes da coluna e vai jogá-los justamente onde tem o nosso calendário na prática vocês vão entender melhor primeiramente o intervalo que eu quero jogar é esse intervalo aqui que vai da minha D3 até a minha D50 e aí ponto e vírgula a condição qual que vai ser a nossa condição a condição é basicamente o filtro que ele vai fazer e a gente vai criar da mesma forma como se cria o teste lógico da função C então vou selecionar aqui os dados de C3 até C50 e se esses dados forem igual a nossa data que está aqui em cima então isso vai dar mais dinamismo para o nosso calendário e também deixando a nossa função muito mais precisa para toda vez que a gente mudar as datas ele não perder a fórmula e continuar atualizando da forma correta então sempre que for igual o dia 11 que está aqui ele vai jogar ali no nosso calendário também então quando eu dou um enter repara que ele pegou aqui as três datas e jogou para cá então a gente já tem aqui boa parte do nosso problema resolvido só que aqui a gente vai enfrentar um problema se eu apagar esses valores daqui repara que ele vai dar um erro hashtag nd e ele vai dar esse erro porque a filter não está conseguindo filtrar nada então a gente tem um grande problema aqui que vai ser solucionado com uma pequena função que é a função se erro que também é uma função que a gente já ensinou aqui então a gente vai voltar na nossa função e atrás de filter a gente vai colocar se erro do jeito que eu escrevi e aí vocês vão abrir os parênteses o que a função se erro faz para você que não conhece a função é super simples ele vai ver se aquele valor onde tem uma fórmula pode dar errado e se der errado a gente escolhe o que ele faça ou apareça no nosso caso eu já tenho aqui o valor que é a nossa função e aí eu dou um ponto e vírgula vai aparecer aqui para a gente o valor se erro e eu não quero que apareça nada então simplesmente fecha os parênteses e termina a nossa função ou se você quiser pode colocar aspas duplas ou se preferir colocar que não tem nenhuma tarefa ali desto mesmo mas sempre entre aspas no meu caso eu só fechei agora eu dei um enter e repara que ele não está aparecendo mais nada se eu preencher aqui esses valores ele já vai aparecer normalmente então eu coloquei aqui e ele já apareceu ali para a gente a tarefa que a gente tem para fazer no dia 11 só que a gente vai encontrar também um outro problema vamos supor que eu coloque aqui mais de 6 linhas repara que ele está dando um erro de referência e aí se eu julgar esses valores para cá ele não vai preencher e por que que ele vai fazer isso? eu vou deixar o mouse em cima e repara no que está escrito o resultado da matriz não foi expandindo porque substituiria os dados em F10 porque a F10 já tem o valor em texto então o que a gente precisa fazer aqui é achar uma solução para quando tiver mais do que 6 valores ou o que vocês configurarem aí ele continue aparecendo pelo menos os 6 primeiros e conforme a gente for fazendo as tarefas eliminando-as por aqui ele também vai mantendo sempre as mesmas 6 então a gente precisa colocar um limite naquela matriz e para isso a gente vai usar uma função bem interessante que é uma função chamada array constraint essa função vai fazer exatamente isso que eu falei para vocês então aqui antes da minha função se eu eu vou chamar essa função essa função é array underline constraint da forma que eu escrevi aqui e eu vou deixar também na tela para vocês abra aqui os parênteses e repara que ele tem esses argumentos aqui o intervalo de entrada então é esse range tudo isso que a gente fez na Cievo e na Filtre que ele já vai trazer para a gente número de linhas e número de colunas então eu vou aqui para o final da minha função e aí ponto e vírgula a gente vai colocar aqui o número de linhas eu tenho no meu calendário 6 linhas para colocar as tarefas portanto eu vou colocar aqui o número 6 e aí ponto e vírgula o número de colunas eu quero fazer tudo na mesma coluna então vou colocar somente aqui um e vou fechar parênteses novamente quando eu dou aqui o enter repara que ele já tem aqui para a gente esses valores eu vou colocar outros valores aleatórios aqui e repara que ele não apareceu aqui no erro conforme eu for apagando aqui da nossa lista ele vai atualizando automaticamente e sem considerar os espaços então essa função resolveu o nosso problema o que a gente precisa fazer agora é replicar essa função para o restante e a gente não pode simplesmente arrastar porque senão ele vai levar todos os valores eu só quero manter aqui os dados da filter desconsiderando f3 que são os da data então as datas elas precisam se deslocar conforme a função desloca então eu selecionei aqui essa minha sala vou clicar nesse primeiro range que é o intervalo aqui da filter eu vou apertar uma f4 e logo ao lado na condição também somente a f3 que eu não vou trancar puxa para cá e quando eu arrasto essa função a gente já vai ter ali todo mundo tem a mesma função filtrando sempre por data e aí eu vou dar aqui um ctrl c e eu vou dar um ctrl v logo aqui embaixo também então ele já pegou essa função e ele replicou para cá sempre alternando aqui a célula que tem a data para corrigir esse cerninho que ficou na estilização eu vou vir aqui em bordas eu vou colocar as bordas externas novamente aqui e essas bordas internas eu vou clicar aqui e eu vou fazer da mesma forma que eu fiz antes deixando esse cinzinho um pouco mais claro então eu vou colocar o cinza claro aqui e vou fazer a mesma coisa para cá também eu quero somente essas bordas um pouco mais cinzas aqui e o do restante eu vou tirar então eu venho aqui em ver venho em mostrar e tiro linhas de grade ok a gente já vai mexer na estilização a gente só vai replicar isso aqui no nosso calendário então eu copio esses dados com o ctrl c mesmo vou dar um ctrl v aqui embaixo e ctrl v aqui embaixo normalmente e agora a gente já tem aqui então o nosso calendário e a gente já vai testar antes de testar a gente vai cuidar um pouco da formatação aqui também do nosso lado esquerdo que é onde a gente vai preencher a nossa lista de tarefas testar então eu vou colocar aqui uma estilização bem simples e aqui no centro a gente vai colocar este mesmo cinza claro então eu vou colocar aqui as internas eu vou deixar esse cinza clarinho aqui vou alterar aqui também em cima então eu vou colocar aqui um preenchimento eu vou deixar um azul mais forte só para deixar um pouco mais visível para vocês pronto mexemos aqui e eu vou pegar essa barrinha cinza aqui no canto esquerdo que ele vai congelar assim eu consigo manter a primeira linha sempre congelada conforme eu descer para cá e nós já temos o nosso calendário pronto vamos fazer um teste aqui eu vou selecionar aqui então o dia 13 e eu vou colocar aqui reforma por exemplo então ele já colocou automaticamente no dia 13 e ele colocou somente aí sem dar nenhum erro se eu colocar aqui mais uma tarefa também para o dia 13 e eu vou colocar aqui qualquer coisa eu dou um enter ele já adiciona e a gente consegue fazer isso em múltiplas datas então repara que ele vai colocando da forma como que a gente precisa mas se eu precisar alterar essa data aqui eu quero que vocês prestem atenção no que vai acontecer com essas informações e também aqui em cima com os dias da semana então troca do dia 11 para o dia 26 os dias da semana também se alternam aqui em cima para você realmente ter a visão do que é um calendário e aquelas informações que estavam nos dias anteriores já não aparecem mais aqui porque a gente avançou no nosso calendário se eu regredir aqui para o dia 11 e eu for avançando só um pouco ele também vai alternando esses valores então basicamente o seu calendário ele é infinito e você pode fazer isso de uma forma muito rápida do jeito que eu ensinei aqui para vocês e eu vou deixar o modelinho somente sem as funções para vocês praticarem aí no Google Planilhas ok? se você gostou dessa aula eu quero deixar uma recomendação aqui para você a gente tem um curso aqui do canal está no preço super em conta você pode parcelar e pagar até menos de 15 reais por mês e você paga somente uma vez esse curso e você tem acesso vitalício a ele e você ainda ganha 15% de desconto usando o cupom moleque do app eu vou deixar o cupom e o índice na descrição e no comentário fixado e aqui nas telas sinais vai aparecer do seu lado esquerdo uma playlist onde a gente ensina sobre inteligência artificial tanto para Excel quanto para Google Planilhas e no seu lado direito você vai ver um vídeo sobre uma ferramenta nova aqui no mercado que é o Rolls.com também promete desbancar o Excel e outras ferramentas usando inteligência artificial por hora é isso e eu vejo vocês na nossa próxima videoaula e aí